E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal ECG 1804 pra vocês que chegar agora no canal Sejam muito bem-vindos, rapaziada, mais uma saga Mais um vídeo aqui de Lequinho no canal, valeu primão, tamo junto demais Vamos lá, Lequinho vai fazer uma parte da trilha do Tio Euler e vai cair lá no Morro da Semig, certo? Eu vou aparecer no início do vídeo aí, estava filmando com outra câmera, em breve vai sair no canal pra vocês Só passando aqui pra apresentar esse vídeo pra vocês, certo? Então, confere aí um pouco da trilha do Tio Euler e depois lá o Morro da Semig, o Morro Novo que o Tio Euler abriu E depois a gente foi lá pro Morro da Siriema, chegou lá, a câmera acabou a memória Mas vamos que vamos, vou passar a câmera pra Lequinho agora, vamos lá Lequinho, partiu a trilha, bora! E aí? Ô, nós vamos dar a volta na trilha primeiro, depois nós vamos lá no Morro Não, não, vamos fazer a do bode ali, dar a volta e nós vamos sair lembrando, vamos voltar no Morro aqui de novo Mas você vai fazer a do Tio Euler não? A das pedras aqui não Então eu vou lá direto com o Morro Então falou E aí? Bom dia E aí? Simple Seis A CIDADE NO BRASIL 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 Roia, 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 Roia à frente. Tu viu o piloto Roia? Não, eu quero ir lá no Morro. O Morro eu vi, ele quebrando. O Morrinho é bom, você tá brincando, hein? Ele dá um pulinho ali no meio. Oi? O Morro tem muito mais pressão do que a nossa. É, ela é mexida, né? É. O CDI dela é 10,500. O que você fez? Você tomou o comando? Comando, é... Preparei caixa de ar, aliviei o magneto, preparei saídas de escape. Aham. Coloquei o CDI 10,500. Ô, volta pra TPS, Tiago. TPS é uma linha, ó. Caxa de ar também preparei, hein? Dá uma diferença grande. Olha aí, a tata aqui, ó. Não, eu falo... O... Tudo, né? Tudo. E pra preparar a casa de fio de ar também tem que mexer no carburador, porque ele manda mais ar, né? Aham. Tem que fazer isso pra você. Tem que fazer isso pra você. Pressão demais. Ô, cadê a aula, tio Willen? Você reprovou os alunos tudo. Ô, você reprovou os alunos tudo. Oi? Eu acho que vai continuar ali, ó. Subi só mais, é, vambora, né? Continuar a tri. Vai lá com os meninos lá. Tá vendo, Peggy? Ó, ó, ó. Ô, eu acho que vai subir só mais. Essa vai continuar a trilha. Ô, eu vou continuar a trilha. Bora. Subi só mais essa e continuar. Continuar a trilha, o André chamou. Então é isso aí, pessoal. Vou descer esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Lequinha, por ter gravado esse vídeo aí. Foi top, Lequinha, subindo o Morro da Semig, fazendo as trilhas. Top demais, mano. Valeu. Valeu pelo vídeo aí. Tamo junto demais. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Demorou? Dessa trilha aí. Vai ter mais vídeo aí. Eu filmei com a câmera lá, o Morro da Semig. Deve sair mais pra frente aí no canal. Demorou? Então, valeu, Lequinha. Tamo junto demais. Demorou? É isso aí, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o like. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, nós. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho